Eu sou a plateia Rodriguiana Juro por Deus que serei fiel até a morte Menina de 14, 15 anos, desbocada Eu não ou outra vez, eu conheço o grito dele Eu fiz uma mulher Quem é essa mulher? Não posso mentir, é tudo verdade Tive um amante Então fiz o ferimento mutilante, o sangue sopou os lençóis Desgraçado, me elejou Juntam aí, prepara a pose e vamos pro nosso close Juntam aqui, levanta de lá e vamos fotografar Juntam aí, prepara a pose e vamos pro nosso close Juntam aqui, levanta de lá e vamos fotografar